Todos se comunicam, poucos se conectam. Desenvolva a comunicação eficaz e potencialize sua carreira na era da conectividade. John C. Maxwell O autor apresenta princípios e práticas de conexão de empreendedores, além de sua própria experiência com a conexão com o público. As habilidades de mudar e gerar resultados em qualquer organização devem estar relacionadas ao fato de fazer conexões produtivas e duradouras com as pessoas. Conectar-se aumenta sua influência em todas as situações. Se comunicar é a habilidade de identificar-se com as pessoas e relacionar-se com elas a ponto de influenciá-las. Precisamos aprender a nos comunicarmos de verdade com os outros para obtermos sucesso. Para avançar em sua carreira e conseguir promoções, é preciso conectar-se de uma forma eficaz com os outros. Os melhores líderes são aqueles que conseguem se conectar melhor com seus funcionários. Conectar-se é para todo mundo que deseja ser mais eficiente no que faz e que quer aproveitar melhor os seus relacionamentos. Para uma melhor conexão, é preciso ter afinidade com as pessoas e elas precisam se sentir parte de algo maior. Precisamos de iniciativa e proatividade. precisamos compreender o verdadeiro valor das pessoas. Os princípios para se conectar com os outros são focar os outros, expandir o vocabulário da conexão, indo além de palavras e perceber como os grandes comunicadores se conectam. Precisamos encontrar o ponto em comum com as pessoas, captar os seus interesses, inspirá-las e sermos autênticos. Conectar-se tem tudo a ver com os outros Líderes, bons palestrantes e bons professores não se veem como especialistas na frente de uma plateia que precisam impressionar, mas sim como guias. Como eles valorizam os outros, os esforços são maiores para se conectar com as pessoas que estão tentando ajudar. Para se conectar com as pessoas, é preciso passar por cima de nós mesmos, entender que o foco é nos outros e o maior desafio para se conectar com as pessoas. É preciso ter a atitude certa e transmitir às pessoas que você se importa com elas. Quando não souber fazer isso, responda a três perguntas que clientes, convidados, plateia ou funcionários sempre fazem. Você se importa comigo? Você pode me ajudar? E posso confiar em você? Se puder ajudar e as pessoas entenderem que você se importa com elas, você abrirá portas para a comunicação, interação e conexão. Crie relacionamentos e, a partir disso, crie algo bom para você e para elas. Bons relacionamentos levam a coisas boas, como ideias, parcerias e outras coisas mais. Se ajudar realmente de coração, a conexão será natural e fluida. Conectar-se vai além das palavras. O autor explica que a comunicação individual se divide em três componentes. Palavras, tom de voz e linguagem corporal. Às vezes, o que fazemos e o tom de nossa voz falam muito mais do que qualquer palavra dita. Toda mensagem transmitida deve ter um pedaço de você nela. Não é só lançar palavra ou transmitir informações. É preciso ser a mensagem em si, senão não passará credibilidade e as pessoas não se conectarão. Para ter a certeza de que a sua conexão vai além das palavras, é preciso se conectar nas quatro esferas distintas. Visual, intelectual, emocional e verbal. O que as pessoas veem, conectando-se visualmente. Quando for se comunicar, use a impressão visual para te ajudar. Se quiser aumentar a sua habilidade em se conectar com as pessoas visualmente, você deve eliminar as distrações pessoais, aumentar as suas expressões, manter a postura aberta, remover qualquer obstáculo entre você e as pessoas. E sempre que possível, usar o toque para comunicar que você se importa. E sempre preste atenção ao seu redor. O ambiente desempenha um papel importantíssimo quando queremos nos comunicar com as pessoas. O que as pessoas entendem, conectando-se intelectualmente. Para se conectar intelectualmente, você deve conhecer o seu tema e a você mesmo. Você deve juntar conhecimento e vivência para uma conexão consistente. O que as pessoas sentem, conectando-se emocionalmente. Para ganhar alguém primeiro, deve-se ganhar o seu coração. A comunicação depende de um contexto emocional no qual a mensagem será ouvida. As pessoas que se comunicam na esfera emocional têm carisma ou presença. Elas colocam as outras pessoas em primeiro lugar. As pessoas captam muito mais do que imaginam do modo como os outros dizem as coisas. O tom, a entonação, a sincronia, o volume, o ritmo, tudo faz com que sua voz comunique alguma coisa e consiga ajudar as pessoas a se conectar com elas. A comunicação vai além das palavras e é preciso usar as palavras certas, com a emoção certa, sendo intelectualmente convincente e causando uma boa impressão visual. Tudo precisa ser feito com o tom de voz certo, as expressões faciais certas e a linguagem corporal positiva. Conectar-se é mais habilidade que talento natural. Para ser um bom comunicador ou um bom líder, não podemos contar só com a sorte. Devemos aprender a nos conectar com os outros, aproveitando ao máximo todas as nossas habilidades e experiências. Alguns fatores que bons comunicadores usam para fazer com que as pessoas os escutem são relacionamentos, quem você conhece. Para ganhar credibilidade de uma pessoa, grupo ou plateia, de uma forma rápida, pegue emprestado de alguém que já tenha credibilidade. Descubra quem você conhece que pode abrir as portas para você se conectar com alguém. Percepção, o que você sabe. Se tem habilidade em alguma área específica e compartilha com os outros, dá às pessoas razões para respeitá-lo e se conectarem com você. Sucesso, o que você fez. As pessoas buscam outros que já tenham conseguido o sucesso para que assim possam ouvir conselhos úteis. Se tiver sucesso em alguma área, haverá pessoas que gostarão de ouvir você. Habilidade, o que você sabe fazer. Pessoas que se destacam em sua profissão costumam ter credibilidade. As pessoas o admiram e se sentem ligadas a eles. Todos os ouvem, mesmo não sendo em sua área de conhecimento. Sacrifício, como você vive. Normalmente e naturalmente acabamos nos conectando mais com pessoas que se sacrificaram ou sofreram. Se você fez um sacrifício, sofreu alguma tragédia ou passou por algum obstáculo doloroso, as pessoas vão se identificar com você. Se conseguiu manter-se positivo e humilde frente às dificuldades da vida, os outros te admirarão ainda mais. Todo grande comunicador exibe cinco qualidades, possuem grande confiança, mostram autenticidade, se preparam completamente, usam humor e focam nos outros. Se você quiser relacionamentos melhores, ter sucesso pessoal ou se tornar um líder melhor, transforme a conexão em seu objetivo. Para isso, estude oradores eficazes e ineficazes, observando o que funciona e o que não funciona. Observe como aqueles que se conectam bem interagem com as pessoas. Você pode se conectar melhor, se estiver disposto a isso. Os que se conectam o fazem por intermédio de um ponto em comum. A primeira regra para se comunicar melhor é achar um ponto em comum com a outra pessoa. Existem quatro barreiras que impedem de achar esse ponto em comum. Suposições, arrogância, indiferença e o controle de si mesmo. Bons comunicadores e líderes não mantêm as pessoas no escuro. Eles informam e fazem com que os outros se sintam parte do que está acontecendo. Incluem os outros na tomada de decisões sempre que possível. Não dá para achar um ponto em comum se a outra pessoa não sabe quem você é ou em que acredita. Melhorar a conexão é um conceito que pode ser aprendido e para isso é preciso fazer algumas escolhas na vida. Ter mais disponibilidade para os outros. Ouvir mais. Deixar as pessoas entrarem na sua. Gostar das pessoas e pensar mais no outro do que em você mesmo. Sempre que for começar uma comunicação com alguém, nunca comece falando sobre você. Comece indo ao ponto de onde eles estão e vendo as coisas pela perspectiva deles. Adapte-se a eles e não espere que eles se adaptem a você. O ponto em comum é o ponto em que podemos discutir as diferenças, compartilhar ideias, encontrar soluções e criar algo juntos. Quanto mais as pessoas têm em comum, maiores são as chances de caminharem juntas. Os que se conectam fazem o trabalho difícil de manter tudo simples. Tornar as coisas simples é uma habilidade e se você quer se conectar com as pessoas, essa habilidade deve ser aprendida. Para deixar as coisas mais simples, existem cinco diretrizes que podem ajudar. 1. Fale com as pessoas e não acima delas. 2. Chegue ao ponto sem enrolar. 3. Diga de novo, de novo e de novo. 4. Diga claramente. 5. Fale menos. Não tente impressionar as pessoas com seu intelecto e nem as sobrecarregue com informações demais. Dê a elas clareza e simplicidade. As pessoas se identificarão com você e se conectarão mais facilmente. Podemos fazer algumas coisas para sermos mais interessantes aos outros e tornar nossa comunicação ainda melhor. O autor apresenta algumas dicas. Assuma a responsabilidade pelos seus ouvintes. Comunique-se no mundo deles. Tenha a atenção das pessoas desde o início. Ative os seus ouvintes fazendo perguntas. Diga de uma forma que os ouvintes gravem o que você está falando. Seja visual e conte histórias. Para começar a sua palestra de uma forma mais conectada com as pessoas, comece com um comentário sobre a situação ou lugar. Apresente-se a elas. Isso ajuda a quebrar o gelo. Mostre aos ouvintes que você está bem e relaxado. Crie expectativas e, sempre que possível, utilize o humor. Os que se conectam inspiram as pessoas. Existe uma fórmula chamada equação da inspiração que funciona assim. O que elas sabem mais o que elas veem mais o que elas sentem igual a inspiração. Quando esses fatores entram em ação e o comunicador consegue alinhá-los, isso cria uma conexão que inspira as pessoas. As pessoas precisam entender que você as entende e o seu foco está nelas. Precisam sentir que você faz coisas pensando nelas e não em você. Quando as pessoas sabem que se importa com elas e as entendem, isso cria uma boa impressão. Elas precisam ter evidências de seu caráter. As pessoas querem confiar no caráter da pessoa que está se comunicando com elas. O caráter dessa pessoa digna de confiança não acaba quando suas palavras acabam. As pessoas precisam sentir a sua paixão pelo assunto e por elas. O autor afirma que a mensagem, para ser inspiradora, deve nascer da paixão do comunicante. Deve-se sempre se perguntar antes de passar a mensagem. Eu acredito no que digo. Isso me mudou. Eu acredito que isso vai ajudar os outros. Eu vi isso mudar os outros. Você, como comunicador, deve se sentir bem para poder ajudar os outros a se sentirem bem com eles. As pessoas precisam sentir a sua gratidão por elas. Você deve ser grato por essas pessoas te ouvirem, por ficarem no local e continuarem a te ouvir. Deve ser grato por inspirar a todos. Os que se conectam vivem o que comunicam. Quando uma nova pessoa assume uma posição de liderança, as pessoas impactadas passam a ter esperança. Elas esperam que o novo líder vá bem. E se esse líder tiver boa comunicação e puder se conectar, as pessoas o ouvem, acreditam e o seguem. Nos primeiros seis meses, focamos na habilidade de comunicação de uma pessoa para que a possamos julgar. Se ela se comunica bem, temos esperança. Se não se comunica bem, temos dúvidas. Quando uma pessoa tem credibilidade, mais tempo de convivência melhora ainda mais os relacionamentos. Com credibilidade, os líderes continuam a se conectar com as pessoas. Sem credibilidade, eles se desconectam. Se quiser se comunicar bem com os outros, você deve se tornar o tipo de pessoa com quem gostaria de se conectar. Como você se mostra, o que você comunica e como vive precisam estar em harmonia. O autor nos dá algumas sugestões. Conecte-se consigo mesmo. Repare seus erros. Seja confiável. Seja vulnerável e siga a regra de ouro. Trate os outros como quer ser tratado. Para ser bem-sucedido, em longo prazo, você precisa se conectar e continuar se conectando. E só consegue fazer isso quando vive o que comunica. Conectar-se é mais habilidade do que talento natural. Portanto, podemos aprender a aumentar a nossa influência. Dê os primeiros passos. Conecte-se com as pessoas e faça algo positivo no seu pedaço do mundo. Insights. Se primeiro você ajudar as pessoas a conseguir o que elas querem, elas o ajudarão a conseguir o que você quer. Se você esperar até que possa fazer tudo por todo mundo, em vez de alguma coisa para alguém, acabará não fazendo nada por ninguém. Nada é mais importante do que a habilidade de se comunicar de forma eficaz. Preocupação mútua cria uma conexão entre as pessoas. Neste livro, você aprendeu que, como líderes ou comunicadores, devemos nos conectar com nossos ouvintes para que eles possam se inspirar. A conexão eficaz e a ajuda mútua levam ao crescimento profissional e ao desenvolvimento pessoal de todos os envolvidos, de forma mais leve e fluida. Devemos nos conectar para termos relacionamentos melhores e mais duradouros. É muito importante viver o que falamos. Sem isso, não teremos credibilidade. E nossos ouvintes não terão mais conexão conosco.